Vários deles falaram, Burger King, cadê você? Cadê você? Vocês são defensores da causa. Onde vocês estão? É agora que a gente precisa de vocês. E aí, nesse momento, a gente pegou esse gancho e fez um apoio ali, fez um vídeo, um post, milhões de interações. Mas eu estou trazendo isso para falar que o time e os colaboradores, eles têm que estar onde a conversa acontece. E que se não fosse isso hoje, se o time do BK não fosse tão ligado nas nossas redes sociais, nos nossos pontos de contato, nas nossas lojas, com os times que estão ali no front, a gente não seria o que é. Assim, sem dúvida nenhuma, e isso é cultural dentro do BK, né? Você vê 100% das pessoas ali respondendo, de cima a baixo, respondendo cada post e cada interação que a gente faz hoje, a gente busca esse feedback. Então, quanto que está no socialista, em como que está o engajamento, o que aconteceu com esse post? A gente fez um post ontem também da nossa ação de carnaval, e ali a gente troca tudo de uma maneira super ágil. Então, eu queria falar um pouco da importância, na verdade, do time de colaboradores estar engajado com essa troca. Com essa troca, com esse diálogo, com o dia a dia, porque ali, se as marcas são pessoas, como a gente acabou de falar, é ali nas redes sociais e na loja que a conversa acontece. Então, o quanto o time está engajado com isso é extremamente importante. Eu diria que hoje, de tudo que a gente faz, isso é o mais importante, da gente estar antenado ali e entendendo que o consumidor está pedindo, e o nosso consumidor é muito ativo, muito jovem, né? O Burger King, ele vem, na verdade, estreitando cada vez mais essa comunicação com o jovem, que é um consumidor que está extremamente presente e o tempo inteiro levantando a mão, pedindo, né? E a gente troca constantemente. Então, isso é super importante. Esse é um primeiro ponto que eu queria levantar dessa história de colaboradores, né? E quanto o colaborador estar presente no ponto de contato é importante.